Vou fortalecer nós aqui, né? Na questão da iluminação, ó. Tá. Ai, eu tô matando dois, velho. Eu vou dar uma iluminada aí, então. É só matar com a tocha. Ó, matei dois. Ai, eu não. Três. Ih, o Lima caiu. Nossa, o Gaw fez agora foi uma sacanagem da maior, velho. Ele foi chamar reforço. Ele foi chamar reforço. Nós estamos fodidos. Acabou para nós. Ele matou aqui embaixo, gente. Ele é full shield. Cai aí, Linhinha. Eu vou, Nak. Eu vou, eu vou. Foi, Nak. Pronto, meu padrinho. É Linhinha. É Linhinha. A granadinha, peraí. Acho que a granadinha é oito, né? Peraí. Vou botar... Ó, enquanto ele tá atacando um... Agora eu dou nele, ó. Ó, ó, ó. Agora você dá. Ah, jogaram granada em mim, velho. Pô, vocês são a mais, velho. Eu tava com cinco de armadura. Eu tava com cinco de armadura. Eu vou aceitar uma comida. Eu vou fazer alguma coisa para não perder a amizade, velho. Eu não sei como fazer. Eu quero dar uma saída. E aí? Cara, todo mundo deve ter material para fazer bomba adesiva. Já faz uma. Ô, já veio, já veio. Ô, já veio. Ô, de... Tá louco. Eu fiz, mas não sei o que não foi parado. Eu quero cuidar, Gucci. É, também não deu mais. Vou fazer uma vitimismo aqui comigo, né? O cara consegue tirar a Gucci? Exato! Vai, Liminha. Tá arrumado. Primeira dica que o Liminha foi dar no GR inteiro, velho. Pior que eu me chovei na agudeira master. Foi mal, Lima. Aquela moral, Nack. Só precisando de... Ô, caraca! Aqui quem sabe, sabe, velho. Se eu fosse esperar o chat falar alguma coisa... Bora dar uma andadinha. Ué, não é brincadeira, cara. Acende aí, pô. É, pô. Cola aí, Nack. Dá mais corajinha. Ô, Limas, eu tô precisando comer alguma coisa, pô. Não, cola aí. Vamos achar a comida. Vamos achar aquele... Quer desligar, né? Parou, parou, parou. Mas, ô, Limas... É... Não, pô. Ô, isso aí é muito paia, velho. Vocês pegaram a porra da panela. Quem que pegou a panela? Cadê? Não fui eu, pô. Não fui eu, não fui eu. Não fui eu. Não, é brincadeira, cara. Alguém... É brincadeira. Alguém passou a dor da panela, pô. Dá um golinho, Gal, por favor. Olha lá, por favor. Nem a pau, nem a pau. Não fui eu, Gal. Não fui eu. Dá um golinho. Não, você não vai despejar essa água. Não, você não vai despejar essa água. Ah não, você jogou no chão. Jogou água no chão, pô. Jogou água no chão. Jogou água no chão. Não, não. Nossa, velho. O Nack tá tomando água no chão, velho. O Nack tá tomando água no chão, se liga, se liga. Queria abrir essa vodka aqui, velho. Isso sim, velho. Ah! Uma mulher. Que isso? Uma mulher. Uma mulher não é papacu, não. Calma, Liminha. Aí, ó. Ela tem três braços. Calma. Caramba. Ué. Ela tem três pernas também. Ué. Eu fui embora. Eu fui embora. Basta, basta daí. Eu fui embora. Basta daí. Basta daí, Gal. Eu fui embora. Olha esse carrinho, cara. Pode... Pode ir. Caramba. Nossa! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Fallen, mano. Prime Fallen. Ele apareceu. Calma, Story. Você vai ter que beber um pouquinho mais de leite. Pain e Koi. O que o Pain entregou esse jogo não é brincadeira. Dava pra ter ganho. Mas teve um 1x3 do Estadodo que acabou com o jogo. Koi ganhou, o Pain tá fora do médio. Sim, o Estadodo ganhou um 1x3 aqui. Um round proibido. Legacy Ense, Apocão. Ense. Não tem muita história esse jogo. Não, não tem. Não tem muita história esse jogo. Acende, devagar. Ó. Imagina quando fechar. Ó, quando fechar. Agora, pô, eu tô muito inchado. Tem que perder peso, gente. Mas como é que faz, cara? Comer é muito bom, pô. Comer é top 1 atividade da minha vida hoje, velho. Caraca. Às vezes a gente consegue fazer a pá já e nem sabe, né? Ou não? Eu acho que não dá. Eu acho que pá é já já. Corri! Ou eu também? Nossa, eu quero uma granadinha, velho. Ah, sério mesmo, velho. É você, né, Aguíneno? Eu tô longe pra caralho, Nak. Eu tô longe de vocês pra caralho, velho. Aqui, ó. Eu sei quem foi. Eu sei quem foi ali, ó. E ele vai ficar. E ele vai ficar. Vamos embora. Vamos embora. Mano, mas agora eu não sei onde é que tá o bote, velho. Onde tá o bote? Eu vou morrer, velho. Calma, Gal. À noite a gente... Ah, eu fui. Eu fui. Eu fui. Eu fui. Eu fui, velho. Chegando... Morri! O tubarão! O tubarão me pegou! O tubarão me pegou! Me salva, Gal. Nem fudendo! Nem fudendo, velho! Não tem como! Não tem como! Eu não tinha visto ele, velho! O tubarão, mó barbatana gigante, velho! Sai fora! Não tem o que fazer! Não tem o que fazer! Não, o Brecht foi pra água! 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 Olha o banquete! Não, ele não tá com ele sozinho aí! Ele não tá com ele sozinho aí! Que isso, cara! Ele não tá com ele sozinho aí! Não, não, não! Parei de jogar! Parei de jogar, velho! Mano, eu não encostei em nada! Não fiz nada! Eu sou seu guarde! Agora você vai me dar remédio? Eu sou seu guarde! 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 Eu sou dele! Vai morar nem na mão, meu merda! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, os caras, os caras. Eu entrei, eu entrei, eu entrei, eu entrei. Salve como esta, meu amigo. Agradeço por ter feito essa cobertura no México. Muito engraçado, muito obrigado, BT. Liminha, sapo, cego, pipi, pipi, pipi. É brincadeira, hein? Tem gente que não vai passar. E aí? Ele tá longe, tá longe. O Galo, você tá metendo nós aqui, velho. Mas onde vocês estão, que já foi? Caí, 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 caí. Segue a graça. Meu Deus. Eu não acredito, velho. Meu Deus. Tá aqui, cara. Mano, eu tô me afogando. Nossa. Nossa. Ah, me entalaram, velho. Vou rir, vou rir, vou rir, vou rir. E salva nós. E salva nós fora. Então salvou, salvou. E salva, Galo. Salva nós, alguém salva todo mundo. O bicho caiu, o bicho caiu, eu caí. Salva nós, salva nós. Quem caiu, o que então? Tem alguém vivo? Não, salva nós, velho. Já é, ninguém vivo. Foi wipe, foi wipe. Fala, clan. Se você curte o conteúdo aqui do canal, segue a gente lá no Instagram também. É mais ou menos a mesma coisa. Então, se você gosta daqui, você também vai gostar de lá, hein? Tamo junto.